Hello babies, como vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais história? Vamos nós! Nós falamos no vídeo anterior sobre as expedições guarda-costas, que veio proteger o Brasil depois da sua, entre aspas, descoberta, né? E hoje a gente vai falar de um outro tipo de expedição, a expedição colonizadora. Essa expedição, ela tinha várias finalidades, né? E a gente fala de colonizadora, mas colonizou muita coisa e não, sabe? A primeira expedição colonizadora foi comandada por Martim Afonso de Souza, grava aí esse nome, que veio ao Brasil com as seguintes obrigações. Olha o que era que ele precisava fazer. Primeiro, expulsar os franceses que já estavam rodeando por aqui para poder tomar a terra. Então, lembra das expedições guarda-costas, que tinha essa finalidade? Pronto. Pois essa daqui também veio ajudar, certo? Nesse sentido de proteger o território que eles tinham encontrado, né? Que eles tinham chegado, na verdade, né? Também tinha como objetivo explorar o litoral todo, chegando até o interior da região, em busca de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras valiosas e tudo o que eles pudessem comercializar. Também ele tinha a obrigação de fundar núcleos de povoamento e defesa, óbvio, que era para proteger aqueles pedaços de terra que o Brasil tem, né? Então, ele tinha que fazer isso. Então, era muita coisa, uma missão muito importante a do Martim Afonso de Souza. Outra coisa também muito importante. Vocês lembram do Tratado de Tordesilhas, aquele acordo que ele fez com a Espanha? Pois é. O negócio rendeu tanto que Portugal não se preocupou mais com o Tratado de Tordesilhas. Então, uma das missões de Martim Afonso de Souza era aumentar o domínio português. Ele queria ver até onde as terras iriam e mandou o cara, ó, explorar cada vez mais, 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 mais terra. Então, esse também era uma das obrigações de Martim Afonso de Souza, explorar as terras. Então, vamos nós? É claro que não são só essas, mas essas são as que ficam mais em evidência e são as mais importantes. Olha só. Expulsar os franceses, explorar o litoral ali até chegar ao interior e isso indo em busca de qualquer coisa que eles pudessem vender. Fundar núcleos de povoamento, né? Aumentar o domínio português, estendendo-se até o Rio da Prata, ultrapassando o Tratado de Tordesilhas. Eu coloquei até um mapa aí pra você perceber que o cara invadiu e muito o Tratado de Tordesilhas. E essa fotinha aí deste barbudão é o Martim Afonso de Souza, ele está na internet, é só você botar o nome dele lá que aparece um monte de pintura dele, tá? E essa outra pintura é, provavelmente, se especula que é o momento em que ele chegou com a expedição, né? Já pra fundar aqui as coisas, né? Então, no mapa também você vai ver as feitorias, que eram armazéns onde eles guardavam a madeira, o ouro, as pedras preciosas, como se fosse uma espécie de forte. Porque esse material era extremamente cobiçado pelos piratas, hein? É verdade, gente. E missão cumprida. Martim Afonso de Souza cumpriu a sua missão. Voltando, né? Na volta das suas andanças, né? Das suas explorações, ele fundou duas vilas mega, outra super importante. A vila de São Vicente, foi a primeira vila fundada por ele. E a de Piratininga, logo em seguida, né? Seguida. Em seguida. Então, se liga aí. Martim Afonso de Souza comandou a primeira expedição colonizadora. E ele conseguiu. Óbvio que ele não conseguiu colonizar todo o Brasil, mas ele deu início, tá? E ele fundou as duas primeiras vilas. A primeira, oficialmente, foi a vila de São Vicente. E a segunda, oficialmente, a vila de Piratininga. Beleza? Show de bola? Se ligou aí nos nomes? Show de bola. Ele também foi responsável pelo início, a introdução do cultivo da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Ele construiu os primeiros engenhos e até chamou o primeiro de engenho do governador. Exatamente. Só, gente, que nada disso foi bom pra natureza. A exploração da madeira, estima-se, já está devastada desde 1530. Então, são mais de 400 anos aí de exploração de madeira. Floresta não ia aguentar muito tempo, na verdade. Então, o negócio aí está pegando, né? Então, você imagina se desde 1530 as nossas florestas já estão em estado de devastação. Imagine agora. Precisamos fazer alguma coisa, hein? Parar de destruir a natureza. Exatamente. Tchirili, mas como é que eu posso fazer isso? Pare de consumir demais e estragar as coisas. que vai diminuindo o consumo e diminuindo os gastos com produtos da natureza. Se liga aí, hein, gente? A nossa missão pode ser essa, tá certo? Conto com vocês, tá bom? Cheiro no coração.